Música 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 Porque antes era assim né Havia uma dependência Não to falando que não somos dependentes Todo mundo tem suas dependências Não adianta também o cara Ah não tem, não tem Tá bom que não tem Tá bom que não tem Tira a coisa que ele mais gosta Quero ver se ele não pula Não grita né, tira do conforto Beleza, só que antes Assim, sempre foi né Sempre foi, e é isso É, essa coisa De compreender você Como você é, porque que analisar Porque que você é assim, porque que você é assado Porque que, porque que chora Porque que ri, porque que agora Agora você pegou a mutação Que a coisa é uma coisa maluca, mutante Killer, assassina né Assassina, mata e E depois né Se arrepende de ter matado A coisa é isso É uma personalidade fragmentada né Megalomaníaca né A coisa é isso Que perdeu essa Essa preocupação De entender, de compreender Nada, você já Já se ligou né Já pegou a coisa né Velho, é só ficar atento aqui agora O que tá rolando aqui agora Veja os comerciais aí passando né Ó a compra né, ó é esse né Ó passou outro comercial Passou outra propaganda Vai, vai mesmo, vai comprar essa aqui Algumas né Nem que, algumas ainda Acho que a coisa é tão condicionada Que você acaba Inconscientemente entrando nela Só que não tinha isso A gente tava querendo o tempo inteiro Ah, muda Agora uso verde Agora uso vermelho Ah, agora eu sou Agora eu sou Agora assado Agora assim Então não tem mais isso Então quando sai desse negócio né Ah, eu sou assim Eu sou isso Eu sou assado Quando sai de tudo essa lama aí cara Você cai nisso daqui Você vê que realmente Eu tava falando da dependência A dependência mesmo é só da observação Tá ali cara Mesmo que se afunda aí dois Né Que foi o caso que enrolou aqui Também muito pepino tá Eu não tô chorando também Dane Mas assim Ficou dois dias pesado Três pesado né Pronto Hoje cedo pegou Entendeu Pegou É isso que eu estava tentando Beleza Deca Daí eu quero chegar no ponto aí Onde que Onde que é o Principal O fato de tudo isso É que no fundo A gente quer saber O que que é tudo isso O que que é tudo isso O que que serve tudo isso O que que é tudo isso Qual que é o sentido de tudo isso Não adianta O que que de fato né Ainda mais quem Vocês passaram por experiência Correu alguma coisa aqui também né Uma estranha A outra foi também diferente O auge dele e tal O que que é tudo isso de fato Eu falei ali né Tudo isso são coisas aí Externas né Tá ligado com a gente Resolve pra lá Resolve pra lá Mas isso aí não interessa nada Não interessa nada Você correr atrás ali E grana não sei o que Essas pessoas são chatas cara Isso daí é chato Ninguém quer saber disso Eu não quero saber da grana Eu não quero saber Eu não quero saber Isso daí Se for pra correr atrás Isso daí beleza A gente corre beleza Tá ok Ah vai lá beleza né Corre ok Vamos aí Mas não tem sentido Isso aí Isso aí tem que ser feito Mas o ponto é A gente chega No ponto e agora Beleza Qual que é tudo aqui Porque eu não quero mais ficar Analisando parte Ninguém quer aprender parte Ninguém quer aprender parte Ninguém quer aprender parte Aprender minha parte A sua parte O que que eu sou O que que eu fui O que que eu serei Não tô falando isso Mas você olha pra dentro Do ser mesmo e fala Pô puta estrutura Maluca Instável Teoricamente Você olha pra tudo aí Vamos dizer assim Meu Olha aí né Dá uma olhada Pô Já rolou alguma coisa O que que é tudo Essa porra aí cara É isso mesmo Tem alguma coisa errada A piada tá errada Eu não tô forçando a barra Não tô falando nada Não tô falando Não tô falando também Não tô questionando Que não vem Não tô nisso também Todo mundo passa um momento Que você pô tal Não é por aí também Mas estamos aqui Aqui e agora E aí cidadão E aí cidadão O que que é tudo Esse negócio aí Que né Que é muito louco O processo que nós Nós estamos Eu vejo que é um ponto Muito profundo da coisa E aí E aí Sabe E aí Eu não tô forçando a barra Eu sei que não é pelo mental Não é pelo mental Vai sair E não adianta você calcular Que você vai ficar quieto também E vai rolar Ele também não é o rolar É tipo Mas o que que é tudo O que que é tudo A coisa aí Como é que é O que que é isso aí tudo Você viu Que tem aí É psicólogo É grupos anônimos Outros grupos que tem né Tem várias opções aí de terapia Mas o que que é Se não um agrupamento de pessoas De estruturas Autocentradas Não leva a nada né Nunca vai levar a nada Você vai ficar falando Sempre mais do mesmo Alimentando a estrutura Cada vez mais Potencializando Porque o pessoal Quer tratar da autoestima Quer dar uma passada de pano Só na 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 isso. A gente viu a estrutura e está vendo. Tem coisa que provavelmente a gente já não conseguiu ver. Senão, acho que a coisa já tinha... Tinha acontecido alguma coisa diferente fora da estrutura. Então, a gente está vendo. Quem viu, não dá para viver esse jeito. Aí fica tudo assim. Não faz mais sentido para a gente. Além do que fica chato mesmo, porque não tem sentido. Porque você viu algo além disso. Como é que você vai ficar convivendo com essas coisas? Você viu isso. Já não dá. Não dá mais para... Não dá para jogar o joguinho aí. Tudo bem, mas eles também não têm culpa. Então, cabe a gente... É aquela velha frase. Quem mais é dado, mais é cobrado. Como a gente conseguiu ver e está vendo o funcionamento da estrutura, a gente é que tem que segurar a ponta. Isso que é pior. E não adianta chorar. Hoje já não adianta mais ir para lugar nenhum, correr atrás de nada. Não adianta falar. Não adianta desabafar. Não adianta nada. Porque a gente vai perceber que tudo isso também não faz sentido. É só para alimentar. Porque você desabafa com o outro. O outro vai falar ali a coisa e tal. Mas dentro da própria estrutura. Então, é reforçar a estrutura. É um esperar sem esperar. Porque se acontecer, aconteceu. Se não aconteceu, não sei também. Mas o fato é que a observação ela vai dando a percepção. Vai dando cada vez mais. Isso é inegável. É inegável dizer isso. E aquela coisa. Tanto faz fazer como não fazer também não é garantia de nada. Então, é ir levando o que se apresenta. Uma coisa que eu tenho tentado num momento de muito... Você vê que eu estou quieta, né? Tentado muito quieta. Muito reflexiva. Sinto até mais tranquila esses dias. Não está batendo tão forte ali a inquietude, aquela coisa. Mas é uma coisa que não sai daqui. É um paradoxo total. Essa sensação que eu não preciso te dizer que você sabe como que é. Eu tenho tido dias melhor, assim, mais fáceis de lidar com isso. Mas a coisa está aqui. O mal-estar está aqui. Eu acordo. Aí eu recebo logo cedo aquelas mensagenzinhas das amigas. Ah, e acordar é a melhor parte do dia. Aí dá vontade de responder. Mandar um daqueles áudios nossos. Que é o acordar para a gente, né? Mas tudo bem. Mas aí você fala, não. Não adianta porque a pessoa não tem culpa. Ela não entende. Ela está ali no movimento dela também tentando alguma coisa, né? Está buscando alguma coisa também. Todo mundo está. Cada um dentro do seu momento. Então, não adianta, né? Aquilo que a gente sempre conversa. O fazer ou não fazer é a própria mente querendo um resultado. Ela quer um resultado. Então, a gente fica só observando. Então, eu vejo que a observação dá para perceber o movimento dela. Dá para perceber. Essa observação dá o movimento para a gente na mente. Então, você já fica ligado, né? Fica ligado ali com mais bom senso, com coerência dentro das coisas. Às vezes é possível e às vezes não é. Vai depender que é aquilo. Porque o que mata mesmo é essa inconstância, essa instabilidade que há. É impressionante a instabilidade desse marginal, desse emocional, dessa mente adquirida mesmo, né? Mas a observação vai ajudando a gente a lidar com tudo isso. Ela vai ajudando. Inclusive, você vê coisa que você não via antes, essa instabilidade, essa coisa assim, muitas vezes eu só ia perceber depois que eu já tinha tido aquelas reações bem violentas, assim, aquela coisa e tal, né? Hoje já dá para você ver no ato que está acontecendo e já fala, opa, e é, então é assim, né? A gente não tem nada novo. Continua aí, a gente continua dentro do looping do imaginal, mas observando. E não tem muito, e não tem o que fazer ou não fazer. Porque tudo acaba sendo cálculo da própria mente. e não tem muito,